Resistir e me insultar. Então minha resposta eu vou dar a vocês. Não tô preocupada com beleza, nem muito menos com gordura, entendeu? Eu tô preocupada em ganhar muito money, trabalhar pra caralho. Trabalhando, eu tenho o conforto que eu quero, levo a vida que eu quero, não tô preocupada com isso. E já que eu realmente me preocupar com conforto, com gordura, aí eu mesmo me pus, eu preciso de vocês. Porque uma pessoa que vem no meu perfil destilar ódio a mim, que nem conheço vocês como nada, não tem a vida melhor do que a minha. E só me dá fluxo de riso, entendeu? Um beijo, um beijo no coração. E eu só te digo, encontre a luz. Encontre a luz porque você está vivendo uma escuridão. Porque é uma pessoa que ataca a outra, que nem sabe da sua existência, amor. É cocô. Agora eu vou dar a nota do fake news. Jojo fica irritada porque as pessoas falaram de... Porque ela é feia, porque ela é gorda. Aí, fake news, pode usar esses vídeos, já que vocês gostam sempre de uma gracinha. Assim, uma pessoa pra levantar o ego, tem que menosprezar, tem que xingar, querer envenenar a outra. Porque pra levantar o seu ego sofrido, tem que fazer isso. Graças a Deus, nunca precisei desmerecer ninguém, nem passar por cima de ninguém pra me achar melhor do que as pessoas. Porque não vai. Sabe por quê? Porque morre, fica tudo aqui. Ouro, arrogância, tudo. Entendeu? Dói, né? Dói de aceitar uma pessoa como eu, porque eu tenho um caráter. Uma pessoa autêntica, não é uma pessoa doce, não é uma pessoa que faz linha pra ninguém. Entendeu? E com esse meu jeito, eu tenho chegado a todos os lugares conquistados. Eu durmo sorrindo e acordo sorrindo. Sabe por quê? Mesmo com todos os problemas do mundo, porque eu sou alicerce da minha casa, porque eu tenho um avó, uma família que eu ajudo, depende de mim, como eu também dependi muito deles. E se não fossem eles, eu não teria uma educação, eu não teria um respaldo familiar. E isso nunca me faltou, né? Graças a Deus, eu sempre tive uma família que sempre esteve comigo. Como eu sou convida, é isso. Trabalho, trabalho, porque hoje eu trabalho pra me descansar depois, né? Usufruir tudo que eu conquistei, venho conquistando. E, ó, quem me critica vai estar sempre. Vive pra atacar, criticar, destilar ódio pros outros. Vai estar sempre no mesmo lugar. Aí passa por certas coisas e não sabe por quê. Aí pergunta pra Deus. Ah, por quê? Por quê? Vai lá, começa a visão que tu fazia. Deixa eu contar pra vocês, que as pessoas falam de um mundo que não vive, né? E eu vivo nele, que é o mundo da fama. Gente, tudo ilusão. Tudo ilusão. Nem tudo que parece é. Entendeu? Fídeo, fotinha perfeita. Tudo ilusão. Tudo ilusão. Bom pra vocês que vão babando o ovo dos outros e acreditam nesse mundo de ilusionismo. Tchau.